Eu estou voltando aqui para a Arena, a gente teve uma boa história, uma linda história com o Grêmio. Falar um pouco desse jogo aí, quando o Bahia precisou da vitória, mas perdeu aí no segundo tempo, o primeiro tempo até é melhor, é uma hora de ver. Queria que falasse aí o reencontro também com a torcida do Grêmio, que está projetando os próximos jogos aí do Bahia. Foi um jogo bom do Bahia, a gente controlou a primeira parte, o jogo ficou aberto no segundo tempo, a gente teve uma infelicidade ali, deu as costas para a bola, e com o jogador de qualidade que vem do outro lado, o Soares ali finalizou bem, agora é levantar a cabeça, a gente tem dois jogos em casa para buscar esse triunfo e seguir firme. E da torcida, é um prazer estar aqui, me sinto em casa, rever os meninos, rever todo mundo, mas agora é levantar a cabeça e seguir. No início da partida, tu cumprimentou os teus companheiros, como é que é essa relação que tem aí, que jogou esse ano aqui no Grêmio, e queria falar um pouco aí sobre essa sua característica também de ter sido polivalente ali com o relato do Portalupe, né, e ficar ali com os jogadores do Grêmio. Sim, a gente ainda mantém contato, a gente ainda tem, ainda estou no grupo dos meninos, a gente sempre está mantendo contato, está sempre conversando, isso é o mais importante do futebol, é manter a amizade. Mas é como eu falei, agora é levantar a cabeça, sim. Valeu, Tatiana. Tá sim, tá sim.